...dades gaúchas mobilizadas para conter eventual propagação do vírus africano no estado. O Hospital Conceição de Porto Alegre se prepara para ser referência no atendimento de casos de ebola no Rio Grande do Sul. Aposentados lançam movimento para pressionar o Congresso a votar projetos de interesse da categoria. Na penitenciária feminina de Guaíba, voleibol promove qualidade de vida das detentas. E turistas de todo o Brasil vêm para Gramado em busca de cinema e do frio. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O Hospital Conceição em Porto Alegre foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ser o centro de referência no estado de combate ao vírus ebola. Porque é o maior complexo hospitalar do sul do país. O surto da doença atinge quatro países africanos e deixou em alerta a Organização Mundial da Saúde. Depois do anúncio do Ministério da Saúde, o Hospital Conceição passou a se preparar para eventuais ocorrências do ebola no estado. O complexo reservou um quarto privativo para o atendimento de pacientes infectados, além de outros dois leitos de UTI que devem ficar na retaguarda. Uma equipe exclusiva com enfermeiro e técnico de enfermagem também será acionada em casos de confirmação do vírus. O hospital está se preparando, se organizando internamente para que esses pacientes sejam recebidos da maneira mais segura possível. Isso é feito através de um treinamento dos funcionários, o uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual para se proteger do vírus. E um quarto dedicado para o vírus do ebola, para pacientes com possíveis doenças pelo ebola, que é um quarto privativo, com banheiro próprio e antissala para paramentação. A transmissão do ebola se dá através do contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de pessoas infectadas. Superfícies e objetos também podem estar contaminados. São considerados casos suspeitos pessoas provenientes dos países africanos atingidos nos últimos 21 dias e que tenham apresentado febre súbita e hemorragias. É um vírus, como o nome está dizendo, e ele tem um começo, um meio e um fim. Tratamento específico nesse momento atual disponível não existe. O que se faz é um suporte à vida, então hidratação, oxigênio, medidas de terapia intensiva, para a pessoa passar essa fase mais crítica e se recuperar. O plano para atendimentos a pacientes segue diretrizes estipuladas pelo próprio Ministério da Saúde. O órgão emitiu um protocolo aos estados brasileiros para evitar que o vírus chegue ao país. No Rio Grande do Sul, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde também preparou um esquema para a prevenção de casos do ebola. A partir da observação de uma pessoa doente, com febre, febre alta, que não está bem, né? Então vai ser identificada essa pessoa dentro do aeroporto ou dentro do avião e dado início a todos os procedimentos indicados. Apesar da preocupação das autoridades, o vírus ebola nunca foi registrado no país e as chances disso acontecer são muito baixas. Ele é um vírus que não passa tão facilmente e não tem nenhum caso de ebola fora da África, em qualquer parte do mundo. Então não há motivo de preocupação. E já são oito mortos por gripe A no Rio Grande do Sul este ano, conforme a Secretaria da Saúde. A última vítima da doença foi registrada na cidade de Pedro Osório, no sul do estado. Os demais casos fatais ocorreram em Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Canoas e aqui na capital. Ao todo, foram confirmados até agora 96 casos de influenza A e B no Rio Grande do Sul em 2014. O número representa uma queda de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. E a exemplo de outras capitais, foi lançado hoje em Porto Alegre o Movimento Unificado dos Idosos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e do INSS, o UNASI. O objetivo é intensificar as mobilizações da categoria que reivindica principalmente a votação de dois projetos de seu interesse no Congresso Nacional. O movimento UNASI quer mostrar que os idosos têm força eleitoral no país e que os aposentados e pensionistas podem melhorar seus proventos. Para isso, a entidade pede o fim da taxação previdenciária dos inativos do Serviço Público Federal e a recuperação de perdas salariais das aposentadorias do INSS. Esses assuntos tramitam no Congresso Nacional. Eles estão envolvendo a isenção da contribuição previdenciária sobre proventos e aposentadorias do serviço público, que é relativa à proposta de emenda constitucional 555 e o reajuste das aposentadorias do INSS pelo mesmo número de salários da época da concessão, que é o projeto de lei 4434, são matérias relevantes para a cidadania e isso o UNASI vai buscar com a pressão, com a consciência, com a presença na rua, mostrar que é importante que votem. O Movimento Unificado dos Aposentados Brasileiros marcou para a próxima quinta-feira aqui em Porto Alegre uma manifestação de rua para pressionar o Congresso Nacional a votar as matérias. São esperadas caravanas do interior do Estado para fortalecer o protesto. A necessidade disso e nós sabemos que a população vai entender porque em qualquer família tem um aposentado e quem não é um dia vai ser. E nós estamos lutando para que se valorize essa categoria de trabalhadores que fizeram muito por esse país e que não tem um governo que reconheça isso. Então vai ter sim um movimento muito forte, nós haveremos de mostrar a nossa indignação através de passeatas pacíficas, de movimentos responsáveis e trazendo então a nossa indignação para as ruas. O policiamento ostensivo da capital será reforçado a partir de segunda-feira. Os brigadianos virão de municípios do interior do Estado com baixos índices de criminalidade. Também serão remanejados para trabalhar nas ruas PMs que exercem atividades administrativas. A Brigada Militar informou que os policiais vão atuar em áreas com maior ocorrência de crimes e que as barreiras serão intensificadas. E o Palácio Piratini anunciou a prorrogação por 30 dias da alíquota de 2% do ICMS sobre o trigo comercializado para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O decreto do governo do Estado, que tinha vigência nesta sexta-feira, teve o prazo estendido até 15 de setembro. Conforme o secretário da Fazenda, Odir Tonolier, a medida pretende finalizar o escoamento dos resíduos da safra anterior. E os proprietários de livrarias de todo o país se reuniram hoje em Porto Alegre para discutir formas de ampliar o hábito da leitura e de como o setor está posicionado no mercado editorial. O brasileiro lê em média 4 livros por ano. Enquanto o número de leitores diminuiu, a venda de livros aumentou nos últimos dois anos. Um dado aparentemente contraditório, mas que indica que um número menor de pessoas está lendo mais. De programas como estes em que nós discutimos os nossos pontos positivos, os nossos óbvices e que caminhos tomarem em conjunto para abrir esse mercado. E através de programas culturais tomados por iniciativa das câmaras de livro, dos clubes de livro e nos unindo aos programas governamentais. Abrir cada vez mais esse espaço e ir ao encontro do leitor através desses programas é básico, é importante. Mesmo com o crescimento dos livros online e da leitura em tablets, os proprietários de livrarias são unânimes ao avaliar que existe espaço no mercado para o livro digital e para o livro impresso. A minha visão é que vai haver uma convivência de plataformas, escolha de modo de ler, quer dizer, das duas maneiras ou uma só, mas eu acho que vai haver uma convivência. As pessoas realmente são atraídas pela capa, pelo cheiro, pelo tato, pela presença física, pelo livro na prateleira, pelo livro na mesinha de cabeceira e pelo prazer de ler desse jeito. Esta livraria no bairro Bonfim, em Porto Alegre, tem foco na promoção da literatura do Rio Grande do Sul. No espaço, acontecem cursos, oficinas e saraus. Em média, dez novos autores por mês lançam os seus livros aqui. Nossa livraria se caracteriza por não ser uma livraria de venda de bestsellers, daqueles livros da moda, de autoajuda. Isso a gente não vende. A gente vende a literatura nova, produzida por esses jovens autores, como da literatura clássica também. E veja daqui a pouquinho. Trote Solidário. Calouros de medicina do Rio Grande do Sul participam de atos de doação para comemorar o início da faculdade. E o Festival de Cinema atrai turistas de todo o Brasil, que vão a Gramado curtir o frio característico do inverno gaúcho.